Hoje eu quero te ensinar a fazer um macarrão delicioso, é um bolonhesa só que de porco, suíno. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, é uma receita super simples de fazer e fica deliciosa. Com vocês então, bolonhesa suíno. Vambora, vamos cozinhar. O que a gente quer que eles se preparam? A gente quer que ele seja rápido, uma receita que você possa fazer a qualquer horário pra resolver aí no seu dia a dia e que seja em conta. Eu achei essa bandejinha lá na Rede Bistec por R$3,00. Lá na Rede Bistec a gente já encontra a carne assim ó, moída, fresquinha, do jeito que tem que ser. Então como que eu vou começar a receita? Já coloquei um pouquinho de azeite aqui na panela. Primeira coisa que a gente vai fazer é fritar essa carne. Vou despejar aqui. Enquanto a gente vai fritando, como a ideia é ser prático, eu trouxe aqui um processador. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho uma cenoura, vou jogar aqui dentro. Tenho um alho poró, um pimentão. Normalmente eu não faço bolonhesa bovino com esses ingredientes, mas a ideia aqui é a gente mudar um pouco realmente pra se divertir. Vou colocar aqui dentro semente de erva doce e vou bater. Não quero que isso vire uma pasta, a ideia é ficar bem picadinho desse jeito aqui. Aqui a gente pode ir mexendo a carne pra ir quebrando em pedacinhos. Posso adicionar sal, já vou colocar tomilho fresco, combina muito bem com carne de porco. Você pode adicionar aqui também alecrim, se você tiver na geladeira, fica muito gostoso. Vou adicionar pimenta do reino, pimenta calabresa. Quando começar a pegar o fundo aqui, olha só, é isso daqui que a gente quer. Essa corzinha aqui na carne pra dar um gostinho especial. Já vou soltar e vou quebrando ela assim. Como é pra ser uma receita mais pro dia a dia, pra você fugir da carne bovina, inclusive a carne suína é muito saudável, é uma carne muito saborosa. Eu uso muito aqui em casa e fica a dica aí pra vocês. Eu não vou usar vinho, não vou usar nada justamente pra ser uma receita mais acessível, mais barata. Tem vinho, tá lá na geladeira? Acrescenta aqui nessa etapa. Eu vou adicionar os vegetais que a gente processou, vou adicionar um pouquinho de azeite e vou misturar tudo muito bem. A ideia da cenoura, da cebola aqui, é dar uma boa murchada, não vai mexendo devagarzinho, vai quebrando os pedacinhos de carne. E se for colocar o vinho, é depois desse processo aqui. Então a gente frita a cebola, o alho poró, o pimentão. Quando começar a pegar no fundo da panela de novo, acrescenta o vinho. Pode ser vinho branco, pode ser vinho tinto, sempre vinho seco. Já murchou bem aqui, vou entrar com uma lata de tomate pelado, meia garrafinha de passata de tomate. Lava a latinha de tomate colocando água, vou mexer em tudo. Se você quiser também, tem um pedaço de bacon na geladeira, dá pra você acrescentar inclusive outras variedades de cortes suínos. Então sei lá, você pegou, achou lombo no mercado. Se você quiser alguma coisa com um pouco mais de gordura, dá pra você usar outra parte. Então dá pra você comprar vários tipos de carne suína e colocar dentro do seu molho bolognesa, fica muito gostoso. Como a ideia é ser rápido, prático e que fique realmente bom, isso daqui já vai funcionar. Dá pra inventar a partir disso tranquilamente. Vou colocar sal, já vou pegar um punhadão de manjericão, vou picar bem grosseiramente. O foguinho tá mais baixo aqui pra ir curtindo, vou jogar aqui. Vou só corrigir o sal. A erva doce com porco fica muito bom. O tomilho também dá uma levantada. Se você for usar alecrim, dose a mão, porque senão rouba cena, ainda mais com molho de tomate, não é muito minha praia. Com esses temperos aqui que eu tô colocando no vídeo, pode confiar que vai ficar delicioso. Dá uma olhadinha nessa borbulhadinha aqui. O molho já tá quase pronto, sal na água. E aí eu vou utilizar uma massa que eu já tenho aqui, que eu comprei lá na Rede Bistec. Inclusive a seção de importados de massa do bistec, não só de massa, de vários produtos é sem palavras. Eu vou utilizar esse daqui, mas você pode utilizar espaguete, rigatone, o que você quiser. Sem muita novidade, a gente vai seguir o tempo de cozimento da massa de acordo com o que tá aqui na embalagem. Vou colocar aqui pra cozinhar. O molho já tá bem reduzido. Olha só que coisa linda. Maravilhoso. Massa pronta e aí eu já vou dar uma dica pra vocês enquanto eu vou escorrendo a água aqui. Normalmente quando a gente faz molho, bolonhesa, vai render bastante, né? Então às vezes você fez no almoço, vai servir pro seu filho à noite, mas precisa almoçar. Nunca cozinha toda a massa e agrega aqui no molho, porque depois na hora de esquentar fica bem ruim. A massa vai perder o ponto, você não vai atingir o que você espera quando você for comer mais tarde. Ou seja, cozinha só a massa, pega um bowl assim, ó. Aí você adiciona o molho pra refeição que você vai fazer, guarda o molho, depois você aquece o molho e cozinha a massa na hora de servir. Nossa, o cheiro disso tá maravilhoso. Tocinha branca, clássica. Olha esse pratinho. Óbvio, né? Parmesãozinho. Finalizar com um pouquinho de azeite, com umas folhinhas de manjericão aqui também. E é isso, vamos experimentar pra ver se tá bom. Esse macarrãozinho, como ele é pequeno, dá pra até comer de colher, ó. Deixa eu ver. Bom demais. A pimenta, a semente de erva doce, fabuloso. Não precisa de nada mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tá bom demais. Hum!